Olha, o quadro Sua Saúde de hoje traz um problema também muito sério. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. A constatação foi feita por uma pesquisa do Ministério da Saúde e divulgada recentemente. E os homens têm um motivo a mais para ficarem preocupados. O excesso de peso é maior no sexo masculino, conforme apontou a pesquisa. A população está com sobrepeso. De acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, realizada por telefone em 2014. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de obesidade do país é estável. Mas, ainda de acordo com a pesquisa, os brasileiros estão cada vez mais com sobrepeso. Pelo menos 52% da população está acima do peso. Entre os homens, esse índice é de 56,5%. Entre as mulheres, 49,1%. Há nove anos, a taxa era de 43%. A proporção de pessoas com mais de 18 anos com obesidade já chega a 17,90%. As pessoas entre os 45 e 64 anos estão em 61% com mais sobrepeso em relação aos jovens com 38%. Os jovens são os que se mantêm mais atentos a isso. Do total de entrevistados, 20%, disseram ter sido diagnosticados com colesterol alto. As mulheres foram as com maior índice, 22%, e os homens, 17%. Entre os que têm 55 anos ou mais, o índice ultrapassa os 35%. A preocupação com o peso faz com que todos que procurem melhorar as medidas tomem alguma providência. No caso de dona Idalina, ela retirou o jantar. Diz que já conseguiu perder peso e quer perder ainda mais. Eu sei que eu estou acima do peso, porque assim, o meu peso normal é 59kg, eu me sinto bem. E agora eu estou sentindo que minha roupa está mais apertada, né? Então assim, eu tirei a janta, não estou jantando à noite, para ver se eu consigo emagrecer pelo menos os 5kg. Seu Joneci, que é motorista, diz que se preocupa com alimentação e bem-estar. Ele fica atento. O senhor procura, então, no dia a dia, diminuir o peso. Como é que o senhor faz isso? É, tirando a alimentação, né? Caminhando um pouco, sempre faz bem. E mais um exercíciozinho. Peso é uma questão de vaidade, mas principalmente de saúde, não é bom descuidar. E sempre que puder fazer dieta e exercícios, acompanhado, claro, por um especialista, para não piorar a situação.